E eu acho que muita coisa tem a ver com essa questão das densidades. Eu queria, Leandro, que tu nos desse uma ideia de como que tu vê a questão das densidades, porque a gente viu na Iene que tem densidade para todas as classes de animais. Então, desde a fêmea pré-cobertura até o leitão desmamado, leitão da Watt, como que tu vê essa distribuição de prazos para a adequação das densidades? Como que tu vê, tu tem algum medo, por exemplo, de que esses prazos muito longos resultem em ações demoradas para se iniciarem? Jamil, eu vou te responder essa pergunta, mas eu não vou perder a oportunidade de colaborar na resposta anterior. Só para mim complementar, vou tentar ser um pouco breve. Primeiro, eu corroboro com a ideia do Vitor e do Felipe que enriquecimento ambiental é um problema sério, mas não é só do Brasil, é mundial. Se você olhar para as agriculturas dos outros países, que inclusive já exigiam isso como uma necessidade, não era feito de forma regular. Então, assim, nós passamos a viver a dor que os europeus já viviam há muitos anos e que os próprios canadenses e outros países já trabalhavam. E eu só acrescentaria um outro ponto, que eu acho que a Iene descortinou algumas coisas que nós não fizemos bem feito. Nós temos algumas coisas que a agricultura brasileira nunca trabalhou legal, e mesmo com os trabalhos, com a pesquisa do próprio Felipe, que está aí, que era de eutanásia e a questão de baias e enfermaria, que eu digo assim que com a Iene passou a ser obrigatório e isso imediato. Mas isso já era, pelo bom senso, pela lógica e pelo conhecimento que se tem, que os cuidados no final da vida do animal ou do animal precisa ser medicado, precisa ser separado para uma baias e enfermaria e depois ter um cuidado especial e algumas vezes chegar a ser eutanasiado. Isso aí descortinou uma falha da sinicultura nossa, ainda que isso é um ponto que a gente tem muito que melhorar. Então eu acho que isso, para mim, é um dos pontos fundamentais e um dos pontos que eu bato muito também com clientes, enfim, com os momentos que eu tenho a oportunidade de falar para pessoas, que a gente tem que olhar com carinho para isso e conseguir mudar, conseguir investir e transformar essa realidade. E ainda colocaria um ponto novo, ainda que é a dificuldade de trabalhar com os indicadores de bem-estar, que é algo novo, que também é obrigatório, passa a ser já imediato e é algo que ninguém, a não ser para as pessoas que estão mais envolvidas na cadeia como nós e com o tema, as pessoas têm muita dificuldade, eu acho, de conseguir montar os seus checklists disso e poder organizar. Então, só para complementar um pouco a resposta da primeira pergunta e com relação às densidades, eu acho que eu tenho conversado, inclusive, com alguns clientes e a gente tem exatamente essa visão de que as crescimentos e terminações são 10 anos para se adequar. Então, aquelas agroindústrias que não estavam trabalhando muito distante desse torno de um metro, que é o que a gente vai precisar possuir no crescimento e terminação, imaginando um peso de abate que pode chegar a ter 140, 150, quem sabe daqui a uma década a gente não sabe como é que vai estar. Então, temos que imaginar aí já projeções de no mínimo um metro quadrado por animal e eu não vejo que isso vai ser algo tão complexo, porque o prazo é um prazo que eu acho que é factível. E depois das outras fases, creche, isso aí está praticamente adequado, porque as empresas já vinham trabalhando com esse 0,27, 0,30, 0,33 até, metro quadrado. A parte reprodutiva que também vai para esses 10 anos, ela também aí de fêmea coberta, leitua coberta, ou seja, no lipa de 1,5m e 2m para porca em lactação, também não vejo como problema. O pessoal já estava trabalhando, inclusive, com uma referência da diretiva 2.820 europeia, que era mais do que isso até. Então, assim, as densidades, eu acho que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, para resumir, é crescimento e terminação, mas eu acho que pelo prazo as coisas até lá vão se ajeitar. Até porque nem todo mundo está trabalhando com um peso muito alto, muito acima de 140 ainda, mas eu acho que em 10 anos a realidade vai ser outra, né? Então, eu não vejo como problema, Jamil, para resumir.